Aí rapaziada, informações diretamente do Parque São Jorge Bonito aqui, hein? Ingressos contra a Chape, acabei de me informar lá no setor E dá pra comprar sem ser fiel torcedor Amanhã, a partir das 14 horas Você compra pelo site Ingressos Corinthians Aqui ó Ingressos Corinthians Você pode adquirir até 3 ingressos por CPF A única coisa é que esses ingressos eles vão Não tem o desconto do fiel torcedor, né? Mas tem ingresso em todos os setores Só não tem sul, norte-sul O resto tem todos Repetindo aí ó Ingressos, site Ingressos Corinthians Três ingressos por CPF Vai Corinthians Tchau 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 Tchau